André, vamos lá! Diretor da Rimova, Malas Rimova. Falei direitinho o nome? Correto, exatamente. Malas Rimova. Você tá bom? Mas tô ótimo em você contar. Prazer em vir-lhe novamente. Obrigado. Sempre um prazer. Bom, André, é o seguinte, eu queria encontrar com você exatamente aqui na inauguração do Camargo, que eu quero te perguntar. Malas Rimova, que é uma malas maravilhosas, muito bonitas, em alumínio. E qual a origem das malas? São malas alemãs, elegantes como o Camargo. Tudo combina como o Camargo. São super elegantes, são todas vindas da Alemanha, a gente tem toda a manutenção hoje no Brasil. São malas que estão fazendo mais sucesso, cada vez mais. Bom, André, uma coisa importante é o seguinte, eu sei que você tá fazendo um trabalho esplendoroso da Rimova aqui no Brasil. No passado foram feitas algumas tentativas e você colocou as coisas porque eles sempre acreditaram no mercado brasileiro e vão com você à frente. Criou-se essa dinâmica e as coisas estão andando muito bem. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que tá o trabalho da Rimova nível Brasil. No Brasil hoje a gente tá crescendo cada vez mais, a gente tá crescendo em torno de 10, 15% ao mês. A Rimova hoje tá se posicionando na marca, como marca de mala, um produto completamente diferente que a gente tem hoje no Brasil e tá ganhando mercado, ganhando produto, com um produto ímpar, com um produto elegante, pra quem tem bom gosto, pra quem sabe o que é viajar e viaja com elegância. Bom, André, as pessoas que querem entrar em contato, que querem comprar mala, ou querem ser representantes da Rimova, como é que ela deve fazer? Entrar no site www.rimova.com ou no telefone 11 3062 0226, aqui em São Paulo. André, vão lá! André, parabéns por tudo, obrigado! Sucesso pra nós, obrigado! Sucesso pra nós, obrigado!